o caso Elisamar. Polícia civil prende cinco pessoas e dá detalhes de como toda chacina com a morte de dez pessoas aconteceu. Danilo Moreira conversa com o delegado responsável pelo caso Ricardo Viana, exclusivo pra você já na abertura do nosso Cidade Alerta. Danilo, boa noite a você, bem-vindo. Oi Henrique, muito obrigado, boa noite pra você também, pra todo mundo que tá acompanhando a gente aqui no Cidade Alerta, foram treze dias de trabalho, de muita investigação até a conclusão deste inquérito, viu Henrique? O que a polícia concluiu então que esse crime aconteceu por conta aí da chacra onde Marcos Antônio morava com a família, junto com Horácio e também com Gideon e por conta da venda da casa da Cláudia num valor de duzentos mil reais e também por conta de um terreno que ele tinha bem próximo a essa casa que pertencia a Cláudia, mas o delegado, o doutor Ricardo Viana, ele está aqui com a gente ao vivo e vai trazer todos os detalhes. Doutor, primeiramente, parabéns por esse belíssimo trabalho, não só pro senhor, mas pra toda a equipe da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, que conseguiu chegar à conclusão deste inquérito. Doutor, vamos começar lá daquele, lá do em dezembro, né? Do dia vinte e oito, que foi a primeira morte, mas esse crime já veio sendo planejado há muito tempo, né? Boa noite. Obrigado Henrique, obrigado a todos os telespectadores, nós temos aí uma associação criminosa que tem como núcleo o Gideon, Horácio, Fabrício e Carlinhos, né? O Carlemon, essas pessoas se associaram desde outubro do ano passado, eles estavam mancomunados, alugaram o cativeiro e a partir daí começaram a planejar a ação criminosa. Nesse planejamento a execução começa no dia vinte e oito, com a tentativa de sequestro do Marcos e da sua família. Lá naquele local, eh, há uma situação de reação do Marcos, o qual morre alvejado com um tiro na nuca e as a esposa e a filha dele, a Gabriela e a Renata, elas são amarradas, vendadas e colocadas no cativeiro. Já no dia quatro, nós temos o sequestro da outra companheira do Marcos, a Cláudia e também da filha dela, Ana, as quais são também colocadas no cativeiro. No dia doze, o grupo se associou novamente e chamou a para uma emboscada o Tiago, o filho do Marcos, o qual tava procurando por ele, porque o pai estava sumido e aí ele é atraído pra chácara, local em que eles simulam um assalto e o Tiago é capturado e também encaminhado ao cativeiro. Nessa mesma circunstância, Elisamar é atraída no mesmo dia para a chácara e tem esse desfecho trágico que vocês já apuraram junto com a gente, que é o corpo encontrado junto com os filhos na região de Cristalina. Já no dia seguinte, eles ceifaram a vida da Renata e da Gabriela, tendo seus corpos sido encontrados incinerados na região de um daí Cristalina e no dia quinze foi o desfecho da ação criminosa com a morte do Tiago, da Cláudia e da Ana, os quais tiveram seus corpos jogados na cisterna. Doutor, esses dois suspeitos, os principais, Gideon e Horácio, eles tinham informações privilegiadas de tudo que tava acontecendo, da venda da casa, do valor daquela chácara que ela tinha avaliado ali em dois milhões de reais segundo as informações aí da polícia. Eles tinham essas informações privilegiadas? Sim, eles tinham toda a confiança do Marcos, haja vista que eles moravam na chácara. Foi uma amizade que começou na época que o Marcos foi preso, ele assim caminhou essas pessoas, eles residiam no mesmo ambiente, tinham contato com a família, com os netos e praticaram esse idioma do crime aí. Doutor, eu vou chamar o Henrique pra participar dessa conversa com a gente. Henrique, foi um caso que chamou a atenção de todos e com certeza você tem muitas perguntas aí, doutor tá aqui com a gente, tá te ouvindo também. Com certeza, vamos trocar aqui eu e você, muitas perguntas ao lado do doutor Ricardo, muito obrigado pela sua presença, doutor Ricardo, e eu vou deixar pra dar o parabéns no final da nossa conversa, o meu parabéns final ao senhor e a toda a equipe. É, delegado, é, o senhor tem um entendimento que desde o início esse bando queria matar todo mundo que eles mataram? Primeiro o Marcos e depois essa sequência, o senhor tem esse entendimento já ou não? Sim Henrique, eu tenho, a polícia judiciária, a polícia civil DF tem esse entendimento, principalmente por Gideon e Horácio, que eram pessoas que moravam na chácara. Qual o intento disso? Eles entenderam que a partir do Marcos, se o Marcos morresse só ele, os outros ascendentes entrariam na linha sucessória pra disputar a chácara. Então, na cabeça deles, o que que eles pretendiam? Mataram o Marcos e todos os seus ascendentes, quer dizer, parentes, filhos, netos, sogras, e assim eles fizeram. Posteriormente, essas pessoas, Carlos Lomã e Fabrício, eles foram juntados ao grupo, já com o intuito de alferir a vantagem econômica que eles ganhariam com a venda da chácara, que eles almejavam em torno de dois milhões de reais e cada um ganharia quinhentos mil pela comercialização do local. Que história é essa que esse menor, que acabou sendo envolvido também, acabou sendo apreendido e liberado agora, sobre observações de vocês, não é? Eh que história é essa que ele assistiu tudo, não é? Essa morte do Marcos e depois fugiu pulando o muro? Eh me dá mais detalhes dessa história, por favor. Henrique, essa questão é a seguinte, a história tão tenebrosa que assustou até o menor infrator, que já é um conhecido dessa polícia judiciária. é, na coletiva, eh, nós procuramos dividir essa história em capítulos. O capítulo do Marcos aconteceu da seguinte forma, eles entraram, eh, na chácara, eh, de forma sorrateira e também dissimulada. Eu explico isso. Eles combinaram com o Carloman e o Carloman, eh, cooptou esse menor infrator para que praticasse um assalto no interior dessa chácara. Lá estavam Marcos e a família, eh, Renata e Gabriela e também Horácio. Quer dizer, o Carloman quando chegou com o menor infrator, ele simulou um assalto e o Horácio também seria vítima. Então, quer dizer, no momento que o Carloman foi dominado e colocado no chão, ao lado dele teria outra vítima que seria o Horácio. E aí, o que que aconteceu? Nesse momento houve uma reação do Marcos que foi alvejado com um tiro na nuca. Eles procederam com a ação criminosa, dominaram o Renata e Gabriela, botaram dentro do cativeiro e o Gideon se aproxima da chácara pra dar apoio ao grupo. E aí, o Horácio se levanta, limpa as mãos, as vítimas já estavam de mãos vendadas e amarradas e ele passou a agir como membro da associação. Nesse contexto, o Marco já agonizando, foi encaminhado ao cativeiro junto com a Renata e a Gabriela. Lá, ele já chegou, não se tem ideia de ser em vida ou não, mas ele foi esquartejado na frente dos outros autores, ou seja, o Carloman e o menor infrator. Após ser esquartejado e enterrado, o menor infrator se desesperou, pulou o muro e veio correndo pra região do Paranuá, não participando mais da associação criminosa. Então, o menor infrator tem essa participação no primeiro capítulo desse evento, ele sai do evento e posteriormente nós temos o galego entrando eh em outro evento, em outro capítulo. Mas a associação criminosa, o núcleo continuou permanente estável, que seria Carloman, Gideon, Fabrício e Horácio. Pois não, Danilo? doutor. Doutor, e uma outra dúvida também, que nós acompanhamos todo esse trabalho aqui da Polícia Civil, a ideia inicial era matar todas as vítimas dessa forma mesmo, como foi um carro em Cristalina, outro em Unaí, os corpos ali na cisterna também em Planaltina, a ideia inicial era essa mesmo? Olha, o que a gente pegou da ideia era que o cerne era matar toda ascendência, tá? Com o intuito de ter a posse do imóvel e também dos terrenos e das contas bancárias. O que que eu posso falar pra vocês? Se nós fôssemos seguir um padrão de morte, a gente não chegava à autoria. Todos os tipos de vida que eles acabaram foi de forma torpe, repugnante, com ardil, com muito de onda, que eles utilizaram, e pra cada crime eles usaram um modo que é muito reprovável. Por exemplo, pessoas foram queimadas, crianças queimadas, asfixiadas antes de serem queimadas, o Marco foi morto com arma de fogo, as outras vítimas, Tiago, Cláudia e Ana, foram, tiveram, utilizaram um instrumento cortante, quer dizer, uma faca, então eles seguiram padrões diferentes para matar as vítimas, mas todos eles cercados de muita torpeza. Eles estavam sempre querendo ali bens, né? A chácara, dinheiro, eles conseguiram ter acesso a algo dessa família, dinheiro, outros bens também? O que nós identificamos? No momento que eles entraram na residência, no primeiro capítulo que foi a morte do Marcos, eles conseguiram subtrair do interior da casa quarenta e nove mil e quinhentos reais, que estava em poder do Marcos, que era decorrente da venda da casa que a Cláudia vendeu no núcleo rural do Bálsamo. Eles já tinham esse dinheiro. O que a gente não conseguiu detectar até agora, haja vista que nós aprendemos um caderno com contas, com senhas, com CPF de todas as vítimas lá no cativeiro, também cartões bancários, é se houve, se eles conseguiram subtrair valores dessas vítimas. Nós não detectamos. Segundo eles, eles falaram que tentaram, mas não tiveram êxito, porque trocaram a senha do aplicativo e as contas foram bloqueadas. Mas essa questão vai ser devidamente apurada quando a gente tiver o envio dos dados bancários das vítimas e também deles. Agora, doutor, a gente sabe que a Polícia Civil tem um trabalho de investigação que é excelente aqui no Distrito Federal e algumas informações não podem ser ditas, até mesmo para não atrapalhar outras investigações. Mas quando vocês prenderam primeiramente o Gideon, vocês já tinham a certeza que ele era suspeito de ter participado desse crime? Sim, tanto que nós formalizamos um auto de prisão em flagrante. Nós tínhamos certeza por técnicas de investigações que Gideon e Horácio estiveram nos dois momentos nas queimas dos corpos da Elisamar e seus filhos e também no carro que findou a vida da Renata e da Gabriela. Agora, afirmou aquela questão mesmo de que Gideon não colaborou com as investigações e foi Horácio que repassou muitas informações para a polícia que conseguiu colaborar com esse trabalho? Olha, a investigação, essa principalmente, é uma grande roda gigante. O primeiro que prestou, no seu interrogatório, que prestou declarações para investigações, ele mais atrapalhou do que beneficiou, porque ele levantou a tese da coautoria. Aquilo ali, apesar da gente não poder dar toda a credibilidade, nós tivemos que desconstruir e essa situação caiu por terra quando nós encontramos o corpo do Marcos enterrado do jeito que no interior do cativeiro. Então, assim, ele mais atrapalhou do que contribuiu. Nós, anteontem, vocês acompanharam que nós fizemos a reinquilição desses preços e o único que se optou pelo direito ao silêncio foi Horácio. Mas os outros, diante do que, percebendo todas as provas que a investigação conseguiu assimilar, todos eles prestaram declarações, foram interrogados e confirmaram a participação nesses hediondos crimes que a gente investigou nesses dias. Doutor, eu vou voltar lá pro estúdio porque o Henrique quer fazer uma outra pergunta, pois não Henrique, tem vontade. Sim, claro, sim, quero participar e muito, meu querido Danilo. Delegado, se você tivesse que definir um líder pra esse bando, quem seria o líder? Henrique, sem dúvidas, Gideon. A associação criminosa, ela era estável e permanente. Ali se tinham funções definidas, mas a liderança do grupo, até pela experiência e pelo currículo criminal, ficou com ele. Ele definia as ações, as formas que as coisas acontecessem, ordenava os assassinatos que ocorreram, toda a organização passava por ele. O Horácio e o Carloman era a parte operacional que dava apoio a ele nas ações e o Fabrício era a pessoa que cuidava do cativeiro. O senhor fez a acariação e eu queria um pouco mais de detalhes dessa acariação entre os presos. Eles chegaram a divergir, a brigar ou foi de boa? Não, Henrique, o procedimento da acariação não foi utilizado nessa investigação. Ah, não foi? Eles simplesmente foram reinquiridos, quer dizer, tiveram oportunidade de falar suas versões no bojo do inquérito policial. Esse procedimento de acariação entre interrogados, nós não recomendamos aqui na polícia judiciária, porque o interrogado, ele já no bojo do inquérito, ele tem o direito de ficar em silêncio e de exercer sua ampla defesa. Dentro desse princípio tem a alta defesa, então quer dizer, ele tem direito. Que pena, que pena, tive problemas aí com a ligação com o delegado, já já vamos retomar, não é? Estamos aqui ao lado do Danilo e do delegado responsável por esse caso de repercussão nacional, essa chacina que matou dez pessoas, tentando realmente entender como tudo aconteceu e o delegado, doutor Ricardo, explicava pra gente que não houve na verdade uma acariação, que eles não fazem uma acariação, mas eles repetiram o depoimento com cada um deles pra checar informações, não é isso delegado? Sim, foi isso, é, não, não é um procedimento que a gente adotou nessa investigação, uma acariação. Simplesmente nós fizemos novos interrogatórios e por coincidência as pessoas que ficaram caladas anteriormente, diante das provas colhidas que nós demonstramos, as versões que foram contraditadas eh inicialmente, todos eles resolveram falar, contaram a sua participação no crime e nós fechamos a investigação criminal. O tal do galego eh eh delegado, ele participou de todos os crimes? Não, que 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 eu falo pra você, Henrique, como eu falei inicialmente, a associação criminosa, ela tinha uma célula inicial que ficou estável e permanente, que era Gideon, Horácio, Fabrício e Carromã. Eventualmente entraram. E Peninha mais uma vez caiu aí a nossa ligação com com o delegado, ele explicando a participação do galego, né? Que acabou chegando depois, se associando a esse grupo criminoso depois, né? E a gente buscava detalhes justamente desses depoimentos eh do galego e delegado, só tava explicando a participação do galego. É, ainda, opa. Investigou o evento criminoso, ele foi dividido em capítulos, então o menor é, tô com problemas, mas vamos retomar essa ligação pra gente encerrar essa entrevista exclusiva com o delegado Ricardo e já já a gente volta lá na sexta DP.